O Fantasma ocupa a quarta colocação do Grupo C com 19 pontos. O Curitiba é o líder do grupo com 25 pontos. O encontro será no estádio Miró de Freitas às 3h30 da tarde. Para o jogo, o técnico Joel Presner não poderá contar com o zagueiro Fernando, que cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, ficam à disposição o volante Lugano e o meia Juninho, que estava suspenso na última rodada. No primeiro turno, Operar e Curitiba se enfrentaram na capital, com vitória no mandante por 2x1. Guilherme marcou o gol do Alvinegro.